Olá pessoal, sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Hoje a gente está aqui no Savasdi Bistrô, que para quem não sabe é o restaurante do meu pai, é um restaurante tailandês e ele vai mostrar para a gente uma receita muito legal. Vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Marcos Sodré, chefe do Savasdi Bistrô, pai do Thiago. O Savasdi está completando 20 anos, ele abriu em 1997 em Búzios. E há 10 anos atrás nós abrimos a filial aqui no Rio. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de Pad Thai, um clássico tailandês, que eu vou fazer de uma maneira mais simplificada. Então pessoal, agora vamos começar o preparo, que é muito rápido. Aqui eu trabalho com um wok e com fogo de alta pressão. Em casa vocês não vão ter isso. Mas então por isso é importante vocês terem uma frigideira, deixar esquentar bem. Aí nós vamos colocar um pouquinho de óleo de girassol. Aqui eu tenho a mistura de camarão e lula, que eu vou colocar um ovo batido. 50 gramas de lula e 50 gramas de camarão. Aí a gente espalha no fundo da panela, para fazer como se fosse um omelete. Espalha bem, para que ele cozinhe uniformemente. Aí a gente começa a soltar ele do fundo. Aí quando você notar que o omelete está começando a dourar de um lado, a gente vira ele. E aqui eu já vou colocar 200 gramas de massa de ovos cozida. Nesse momento pode até baixar um pouquinho o fogo. E agora eu coloco o macarrão no fundo da frigideira. Vou adicionar uma colher de sopa de açúcar cristal, que eu coloco na borda da frigideira, para ele ir caramelizando. Aqui fios de pimenta e mirá. E aqui uma seleção de legumes que você pode escolher da sua preferência. Uma colher de sopa de abobrinha, vagem e cenoura em palitos. Quando você notou que o açúcar deu essa caramelizada, a gente vai colocar umas duas colheres de sopa de namplaka, aquele molho de peixe. E vamos mexer. Daí a gente só refoga mais um minutinho. Colocamos umas duas colheres de sopa de amendoim. No finalzinho a gente espreme o suco de um limão. E antes de servir, entra o broto de feijão. Só uma misturadinha. E tá pronto. Agora é só finalizar com o coentro picado por cima e servir. Bom apetite! E aí, gostou da receita? Então dá uma olhada no nosso canal, porque a gente tem várias outras receitas, todas bem explicadinhas, para mostrar que cozinhar não tem nenhum mistério. Você quer ajudar a gente a crescer? Então clica aqui em cima para se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com algum amigo e se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo!